Fala galerinha, começando mais uma live Vamos jogar mais uma Nossa equipe está banindo Eu não alivio o ator, o inimigo está banindo As pétalas caíram Deixa eu ver o áudio aqui Testar Beats Deixa a taxa de beats Deixa eu ver como Metade dos luchos assim Pronto E sempre serei, não importa o que aconteça O inimigo está banindo Cadê o áudio, áudio? Nossa equipe está escolhendo O pareamento da montão está foda O inimigo está escolhendo Vai Cara, está foda Não Nossa equipe está escolhendo É o meu presente Eu sou a luz que invade as trevas Não posso estar em cá para esse cara não Tem muito poucas pt Tem glue O inimigo está escolhendo O inimigo está escolhendo É 155 de tanque E 230 de atirador Que difícil essa não Minha magia flui livre Como tem Nossa equipe está escolhendo Silvana 3 O inimigo está escolhendo O inimigo está escolhelendo A dor é a prova. Só que ainda estou vivo. A dor é a prova. 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 Não, não vai não. Só tirei o cara. Recua, meu amigo. Vai, Roger. A dor é a prova. 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 Aliado é a prova. A dor é a prova. O ataque é muito alto. A dor é a prova. A dor é a prova. E aí o trouxa vem de novo vai rocker vai rocker mentira que você não matou não meu deus Nossa fé ilumina toda a escuridão Nossa torre foi destruída Vamos roger, vamos roger Eita, CB matou de roger Aliado eliminado Causou aqui já RECURA 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 Opa, ele vai morrer por sempre, quem aposta? Morreu Não, tá um puta não Fica na fome Fica na fome E esse Frank é um novo Sigam em frente, sonhe as promessas da vitória Juntos nós somos como a Lorde Gloriado abaceu Lorde Nós superamos até o fim a guerra não beneficia ninguém vai matar porra vai matar já matou já E aí Bodybuilding dupla eliminação Eu defendererei o invento Seu time destruiu uma torre E aí 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 Ah, morri. Você foi o inimigo eliminado. Supla eliminação. Seu time destruiu uma sombra. A gente não sabe o que eu vi. Destruiu uma torre. Eu defenderei o Império. Pega o Blue. Mia morreu. Mia morreu. Matou um. Matou um. Matou um. Matou um. Aliado eliminado. Roger. Meu deus Roger. Seu time destruiu uma torre. Agora ele vai. Matei. Você eliminou um inimigo. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Umeb. Bem tocado. O inimigo abateu, Lord. 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 Primeira vitória é muito difícil. VITÓRIA! 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 Um inimigo está banindo. Eu sou o In. Por favor, banir o herói. O velho Alus ainda tem alguns truques. O inimigo está banindo. Sinto o cheiro de muitas presas. Nossa equipe está banindo. Eu não alivio o ator. O inimigo está escolhendo. Testando. Alfa está anual. Tem que ver onde cada um vai. Vou pegar a Balmonte. Amor e esperança são as duas melhores invenções. Vou confirmar de pegar aqui. O inimigo está escolhendo. Olhe para as estrelas e encontre o seu caminho. A dor é a prova. Nossa equipe está escolhendo. Deixa eu ver se ele falou que é a Jumbo. O inimigo está escolhendo. O inimigo está escolhendo. Está para ganhar. Está para ganhar. Espero que eles sejam mais fortes do que eu. Uma doce aventura começa por aqui. Nossa equipe está escolhendo. Ele quer entrolar. Cada um nesse jogo. Para mim, diversão é tudo o que importa. A primeira vez que o inimigo. Sou um overflow. Toda por vez. Perdidas. Nada vai para o inimigo. No enemy eu consigo. Se eu peguei um delay no enemy. Está para ganhar. Isso acontece. está bem melhor. A Lui também me maceta. Mas se eu pegar ela primeiro, eu mato. Mato rápido. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 10 segundos. Acabe com ele! Não tem nenhum franco para perto da minha casa. Nenhum Tigreal. Está só o filé então. Vocês podem tentar roubar meu Head ali embaixo. Vossa bandeira será erguida. Não tem nenhum franco. Agora que ele tem um franco. Não há de verdadeiros aliados, exceto os mesmos. Acho que estou no meu head, certeza. Vamos lá, vamos lá. Acho que estou no head. Estão no head, certeza. Nossa bandeira será erguida em todos os campos da terra. Para sobreviventes, eles devem morrer. Mas não adianta nada não, os caras tentaram fazer isso com farm de Balmundo. Daqui a pouco eu pego o machado de guerra e derrito os caras em 2 segundos. Boa bateria. Vou pegar um urinho na torre. Olha que merda. 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 Está doido, é? Boa bateria. Está no minha angela, pelo amor de deus. O moleque está na Disneyland. Eita. É o alfa ali. Ah, é o alfa. Ih,eth o alfa. Que morrem aqui. Eita, é o alfa ali. Eita. Ah, é o alfa. É o alfa. e aí e pela honra copiamos com todo o tempo o tempo nem de machado de guerra ainda eu vou deixar machado de guerra aqui meu amigo e já é e aí o inimigo eliminado aliado eliminado Essa Lui aqui deve estar... Eu mato fechadinho porra Quem quer me atacar? Nossa bandeira será erguida em todos os cantos da terra Chega Chega Eita, agora me masquei Ah meu time Todo mundo velho, o que é isso? Que pateta Eu perdi a tartaruga, com certeza Não dá nem tempo de chegar lá Um aliado abasteu a tartaruga Desculpa Inimigo eliminado Vem, 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 vem Vem, vem Inimigo eliminado Ai ai Hoje ele tá achando que tá... Hoje ele tá achando que tá no rotação Tá rotação de verdade Boa Adora Tentei com objetivo, bate na torre Tentei com objetivo, bate na torre Tentei com objetivo, bate na torre Eita Terezila Boa garoto Certo Não dá tempo não Dá tempo não Pode ser objetivo, bate na torre Inimigo eliminado Supla eliminação Batei lindo Tão***** Você destruiu a torre Para sobreviventes, eles devem morrer Meu coração soberano, com os gritos de batalha, sobreviver Eita sim Eu com o cara saiu, eu duvido alguém pegar essa tartaruga Boa Eldora, caraca, a Eldora está um monstro, velho Agora está com dano absurdo Estou a caminho Obrigada Não vale nem a pena eu atacar não, essa porra, eu adoro estar carregando isso aqui, velho Nostro, nossa bandeira será errada em todos os campos da terra Gastou mais Reúlam-se Não adianta bater nos caras sem objetivo não Olha o furinho ali, dentro da torre, eu vou matar a torre, velho Vou levar aquela torre ali Ih, esse cara aqui se matou, velho, aqui se matou Nem a torre de sábado não Nem a torre de sábado Nem a torre de sábado Nem a torre de sábado não Ainda tem que levar essa torre não, velho Dá para levar a torre Seu time destruiu uma torre Eita que tem uma galerinha aí, eu não vou não Eu acho que não vai valer a pena fazer esse lápis para nada Mas se não pegar ele faz, eita pereza, ela morreu Ah, time, você não fez isso não, velho Vamos matar tudinho GG 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 aí GG GG Vai Aqui na torre, vamos dar GG logo Desculpa Ok, fala não É, faz Lorde, faz Lorde Eu queria esperar dar 12 segundos para o seu Lorde Esperar 12 Tem 12 Avanção Devemos reivindicar nossa onda Meu coração será da não escrita Preciso do banco Pega o outro Pega o outro Pega o outro Pega o outro, Eudora Foi mal, Eudora Ninguém pode sair não Pega o outro Eudora Pega o outro Eita p*** Meu amigo, que reiada Vai, vai, ultou, ultou, ultou O lado do turminho ali, tudo da porra Só isso Dá nem pra me tentar dar GG, mais GG dos caras aí Vai Me tira, que mentira, que mentira que meu time me bateu Meu time me bateu Meu time me bateu Meu dor carregou Tá, poxa Não deu nem tempo de eu fazer nada Mil partidas Não sei se eu pedi alguma coisa Acho que não Não soube nada Como é que eu? Como é que eu não entendi Ah tá A situação que bate ainda continua Não 309 Quem que eu ganhei essa O que eu tinha 300 Entendi não Não disse nada Um inimigo está banindo Ah sim Foi prata Não ganhei não As pétalas caíram Nossa equipe está banindo Senhor Qual é o seu comando? Eu não alivio o ator O inimigo está banindo Eu acho que eu já ganhei com a Cigarath Eu acho que eu já ganhei com a Cigarath Eu acho que eu já ganhei com a Cigarath Eu estava Nossa equipe está banindo Eu sou o In, e sempre sei Não importa o que aconteça Ah, o cara vai de que? Não tem nada Ah, o cara vai de que? O cara vai de que? Os caras são engraçados Sinto o cheiro de muitas presas Por favor, escolha um herói Amor e esperança são as duas melhores invenções Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se sobrou o In, não sobrou o In Vou de que? Não sei, eu vou de um paquete Soco por soco O inimigo está escolhendo Você está lidando com uma cancha Poxa, Gloo Para garantir o equilíbrio entre as dimensões Nossa equipe está escolhendo Eu existo Eita, uma nana A escuridão irá devorar a luz Você quer ser amigo da nana? O inimigo está escolhendo Ia paquete o Django, mas o cara pegou o Django aí Eu sou a luz que invade as trevas Nossa equipe está escolhendo Beatrix Não tem muito suporte de Beatrix também Eu acho que o cara não sabe não também não Tá bom Deixa eu ver Já tem Angela Músculos de ferro Ossos de aço A dedo está boa Essa dedo de baixo aqui Deixa eu ver Ela tem muito dano mágico E enfim Dano mágico E aí E aí Tá mal Tio deixado Aqui Já dá para não ter vindo de eliminar E aí 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 30% Dá para jogar mais uma E aí 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 Bem-vindos ao Mobile Legends Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com eles Tropas a caminho E aí Até a próxima E aí E aí Tchau Existe E aí Existe E aí E aí E aí Aprenda com a derrota Eita, mas burro não é feito não, burro é mágico, velho Cara, eu vou fazer mágico, perdi, vacilei Por que levar o sombro se você não pode se esquivar dele? Tá dormindo aqui, velho, porque esse ghoul tá tão avançado aqui Sabia 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 pra esse ghoul tá avançando assim Sabia que ele não tava só É engraçado porque meu time nunca dá gank em mim, só o time inimigo Um pouco, veste atenção no que eu tô dizendo Veste atenção não bate, não bate, não bate, não bate o inimigo é criminal, bem jogado, bom jogo era pro Argus peido no... Argus na tartaruga ah meu deus Argus ultimate disponível resiste uma jogada, sem filho da frente era pra ter isso, mas o Argus tá patetando aí o inimigo desapareceu o Argus apareceu a tartaruga inimigo eliminado, bem jogado vou pegar minha 2 eu mato ah, que droga a vida é uma luta vinte celular vencedor ultimate indisponível bem jogado bom jogo ultimate disponível ultimating disponível ultimating disponível ultimating ultimating disponível ok calma vamos laivar aqui pra ver eu sei, estão aqui eu sei que estão tudo aqui vou dar só um com o pé nele caraca, tomei uma paralisação bem jogado bem jogado ataque minha tartaruga eu vou matar aquele bicho ali eu vou matar ele, pera aí cuidado com a inimigo a Eve tá no mid, ó matar a Eve tá empenhado mesmo levar essa torre agora tá empenhado mesmo levar essa torre a vida é uma luta vinte celular o inimigo abatou a minha família ele vai ultar, tenho certeza só que não vale a pena não o cara entrar não que ele vai ultar ele vai ultar, ele vai ultar não adianta não os confusos foram as dificuldades que eu passei que me ajudaram a evitar isso boa 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 deixa eu me divear aqui deixa o me divear aqui chegue local não tem que fazer uma escolha E aí Vem da Ivaquim, vem Eita aqui morreu, se ele não sai da torre ele morre. Nossa torre foi destruída e determinada. Aliado e eliminado. Aí você matou, viu irmãozinho? Tem um Lorde aqui, acho que vou ficar tomando aqui. Mas eu vim. Vou matar aquela Eve ali. Nossa torre foi destruída. Ah, o cabaço. Fechou. Corre, corre. O inimigo abasteu os inimigos. O bobo, abricadinho, do outro lado do seu destino. Boa, boa. Eita, não acredito não. Nossa torre foi destruída. Caraca, a Mia vai levar lá em cima. Boa. Droga. Não dá tempo não. O inimigo desapareceu. O ultimate disponível, ultimate disponível. Sem fim à frente. Fechou, mas eu mato ela na leva. Boa. Eita. Gosto ela no Haver, gola. Obrigada. É muito bom que estou. Eu fico de novo, não o enganou a Cash Verde. Eu vou cumprindo. Qual isso? O mestre é muito bom. O cara está. Eu quero cumprir por um botão. é, eu vou cumprindo. Ah, que droga, nem matei, cara, não tem de nada. Olha o cara que tá na jungle, esse cara na jungle. Eu fui deixar esse cara aí na jungle, velho. Caraca, a Mia, a Mia tá com dano, velho. Nossa torre, nossa torre, nossa torre. Eu não tenho defesa nenhuma. Atenção! Tá off ele, né? Eu não acredito que esse maluco tá off não. Nossa torre, nossa torre, nossa torre. Nossa torre, nossa torre. Nossa torre, nossa torre. Nossa torre, nossa torre, nossa torre. Aliado e eliminado. Não dá não. 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 O cara tá off, né. Renda aí, irmão. Bom jogo. Repórter esse cara aí, esse troll aí. Bom jogo. Bem jogado. Tá off, maldito. Dá pra perder ponto não. Essa muton é troll demais. O mais troll é a própria muton. Eu ia perder ponto não. Não dá não. Perder não. Olha. Um off aqui. Um off aqui. Um corte forte. É. Agora um off. É. Um off. É. Um off. Um off. O que você recebe? Um off. Deixa eu chamar ele. Não é que tá bom. É. Sydney, Sydney. Busta, abaixa a sua. É, deixa eu chamar um pouquinho. Vou botar na meia aqui. O inimigo está banindo Gosto Gosto de TV Ixi, a parteira que o cara tem Ixi Porta planta, baniram o Heróquias Senhor, qual é o seu comando? Não banir o Gnome Banir o Gnome O inimigo está banindo Banir o Gnome As pétalas caíram e restaram apenas os espinhos Vou treinar com esse Gnome, é forte Nossa equipe está banindo Não, banir o Gnome Soco por soco O inimigo está escolhendo O cara está xingando tanto que eu não vou arriscar meu balão nem a pão Vou pegar o mago Basta jogar com isso não, porque a gente vai errar isso Nossa equipe está escolhendo Foi despertado Eu não alivio a dor Eu a controlo Me tornei um herói Quando salvei minha nação da destruição O inimigo está escolhendo Os caras choram demais Você quer ser amigo da Nana? Os caras choram muito Onde quer que eu vá? Nossa equipe está escolhendo E o sangue dos meus inimigos O inimigo está escolhendo O cavaleirismo está morto E eu vou revivê-lo Até mesmo a mais forte das correntes Nossa equipe está escolhendo Tudo pronto? Vamos nessa! O que é o sangue do 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 sang Bem-vindos ao A misericórdia é para os obedientes Ele vai acordar Eu sei disso Quem se atreveria a ficar contra mim? O inimigo desapareceu A vitória é sem ser minha Bem jogado Não existe bem ou mal O que for preciso Ao derrotá-los com seus próprios truques Eu os deixo realizados Eu ainda posso senti-lo Seu calor Seu coração Tudo Mais uma vez Caminhando para a luz A grandeza desperta a inveja E a inveja leva a traição Primeira parte Ok Bem jogado Um aliado abasteu Desculpe que eu tô chegando Reúnam-se Todos estamos amaldiçoados De uma forma Ou de outra O inimigo desapareceu E adivinha quem sofreu O traído Ou o traidor Ele vai acordar Eu sei disso Ao derrotá-los com seus próprios truques Eu os deixo realizados Eu o chico Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Eu não me importo de levar os Paxley da Ascensão para a queda. Ataquem a Tartaruga. E adivinha disso? O traído ou o traidor? Reúnam-se! Todos estamos amaldiçoados de uma forma ou de outra. Avançam! Avançam! O inimigo abateu a caminho. Eu ainda posso senti-lo. Seu calor. Seu coração. Tudo. A misericórdia é para os obedientes. O inimigo eliminado. Avançam! O que for preciso. Nossa torre foi destruída. Avançam! 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 Mais uma vez, caminhando para a Luz. Dupla eliminação. Inimito eliminado. Você destruiu a torre. Eu não me importo de levar os Parsley da Ascensão para a queda. Ao derrotá-los com seus próprios truques, eu os deixo realizados. Seu time destruiu uma torre. Até mesmo tempo se curva diante de mim. A misericórdia é para os obedientes. Eu ainda posso sentir seu calor, seu coração, tudo. Quem se atreveu a ficar contra mim? Não é realizável. Aria de um desanimado. Aria de um desanimado. E adivinha quem sofreu? O traído ou o traidor? A grandeza desperta a inveja. E a inveja leva a traição. A vitória é sempre minha. Nossa torre foi destruída. Nossa torre está sob ataque. A vitória é sempre minha. 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 Ele vai acordar. Eu sei disso. Seu time destruiu uma torre. 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 Eu os deixo realizados. Reúnam-se. Reúnam-se. Quem se atreveria a ficar contra mim? Reúnam-se. Não avance. A grandeza desperta a inveja. E a inveja leva a traição. Não avance. Se fale por mim. A grandeza desperta a inveja. Mais uma vez. Caminhando-se. Caminhando para a onde? Não avance. Espere por mim. Como se atreven Ataquem o Lord Seu time destruiu uma torre E adivinha quem sofreu? O traído ou o traidor? Aliado eliminado Todos estamos amaldiçoados De uma forma ou de outra O que for preciso Outro, outro Eu ainda posso senti-lo Seu calor Seu coração Tudo Espera aí que eu tô chegando Seu time destruiu uma torre Ataquem o Lord Como se atrevem? A vitória é final. É sempre minha. Avançam! Aliado e eliminado. Nem saio! Dupla eliminação. Ataquem o Lorde. Feitiço de batalha indisponível. Ataquem o Lorde. Ataquem o Lorde. Nossa dor está sob ataque. Quem se atreveria a ficar contra mim? Ok. Ao derrotá-lo com seus próprios truques, eu os deixo realizados. Ataquem o Lorde. Ataquem o Lorde. Ataquem o Lorde. Ataquem o Lorde. Avançam! Eu não me importo de levar os Partsley da Ascensão para a queda. Inimigo empurecido. Desculpa. Avançam! Eu ainda posso senti-lo. Seu calor. Seu coração. Tudo. Todos estamos amaldiados. De uma forma ou de outra. Eita porra! Cinco? Ah lá não, nós estamos jogando por cinco, velho. É, eu vou tomar cuidado. Ela está derrubando por cinco. Mas nós temos dois nant-gamer. Eita porra! Ela passei! Ela passei! Boa! GG lá! A misericórdia é para os obedientes. Só vai de outra. Ultimate indisponível. Eita! Avançam! O. Pênis! O. O. Pha! O. Oh... Não dá problema, cada mesmo tempo se curva de...